Seguinte, tamo aqui de volta no Eaglezone da massa, Tag Force 3 e chegou o dia moleque, finalzão aqui da história do Zen, quarto coração, tô aqui na praia porque eu tava duelando aqui algumas vezes, 12 né, 12 não, calma aí, 9 com o Sary, então acho que contou com o Sary, 8 porque a gente já tinha duelado com ele uma vez, então 8 vezes ali engemos o coração, e o legal é que o deck do Sary mudou cara, ele tava usando o baralho do Zen, que tem uma parte do Sary, no desenho lá, que ele pega o baralho do Zen e tal, mudou do nada aqui mano, naquela vez ele tava usando ali os giroides, os bichinhos, os oides, agora tá usando o baralho do Zen, legal, eu gostei disso, enfim, vamos aqui pro mapa, acho que ele vai pedir pra terminar né, pediu pra terminar, tá na hora dela noite, é no ar duelo que ganhar, todo mundo foi dormir, então eu vou dormir também, ele só dorme depois de todo mundo tá dormindo já o Zen, agora que o farol tá ali pra gente fazer um carinho nele, o Zen vai querer falar, ele tá assustado, não posso crer que você ainda tá dormindo uma hora terça rapaz, levanta, Enquanto você dormia foi anunciado algo, afinal do duelo tag de graduação não está prestes a começar, jamais pensei que voltaria a participar depois de ter graduado, não posso acreditar que o Sary, o Jaden, você e os outros já vão se graduar, você tá falando muito graduar cara, assegure-se de que esse duelo de graduação sirva de um bom exemplo, se bem que eu não sou o tipo de pessoa que deveria andar por aí dando conselhos, vamos? Beleza, beleza, o farolzinho tá aqui, vamos ver se a gente acerta o carinho nele, ontem a gente enfrentou uma pessoa gato lá, menina gato, mulher gato, homem gato né, porque tinha um negocinho ali, um volumezinho, então, homem gato e falei que ia fazer um carinhozinho nele, vou fazer no farol mesmo, cabeça, coelho, lhomo, coelho porque a gente jogou com coelho ontem, acariciou o coelho, miau, gostou? Aí, mais coração pro Zeny, mano, agora vai tá mais desleirado do que nunca, enfim, vamos que vamos para ver aonde será o próximo duelo, será que o malandro ainda tá aqui ainda? Tá aqui ainda, ó, caraca, esse cara nem pra tá aqui, mano, alguém prende esse cara, expulsa esse cara daqui do campus, e eu entrou, mano, o homem verdade, bom, é lá na academia de duelo, no campo de duelo, e agora vai rolar, hein, mano, na frente de todo mundo, o duelo mais aguardado por todos, eu acho que eu liguei as opções aqui certinho, vamos ver, ó o Crowley aí, bichinho bonito tá ali em cima, muito bem, tenho o prazer de anunciar que, chegou a hora do duelo tag de graduação, tem sido uma longa e preciosa viagem, Perus chegou ao seu final, e esse é o momento? Aster, você que vai ser meu, meu, oponente? Não tem nada pra, pra se surpreender, né, não é não, Zeny? Nossos destinos estão entrelaçados de uma maneira curiosa, não? Ih, rapaz, o Aster tem esses papo doido aí de cartomante aí que ele é a mão dos outros, né? Ó o Chess, e, 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 jamais pensei que lutaria contra um andarilho, vamos ter esse duelo de graduação bem chupado, 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 não vá tão rápido, ó o Zeny falou, Não vá tão rápido, que? Assim como o Cyrus, o andarilho melhorou muitíssimo, ou então era ruim antes, que isso, sempre fui bom, rapaz, sempre fui o andarilho brabo, sim, tem razão, e, para minha desgraça, vou ter que lutar com um louco que se refere a si mesmo na terceira pessoa, como? Quem você tá chamando de louco? Eu sou o Chess, bom, só não me atrapalho muito, beleza? Mas é isso que eu ia falar pra tu, nossa, os dois ali não tão na sintonia não, já eu e Zeny aqui, barata vai ser louco, vamos jogar fino, vamos jogar bonito, jogar 10, o Zeny tá ali quietinho, No final chegou a hora do duelo tech de graduação, mais uma graduação que o Zeny fala, é o cara que repete as frases, né, a gente já conhece ele já Andarilho é a hora do que você mostra e tudo que sabe, essa graduação é uma forma de passar o relevo até a próxima geração, eu fiz isso por ti, agora é a sua vez de fazer o mesmo por ti, tá, tô falando O futuro da academia de duelo se baseará no seu grande exemplo, vai ver como você cresceu como um duelista, sei que você vai conseguir Zeny, ó, o Zeny tá na plateia olhando tudo ali, mano, a galera, o Zeny, Cyrus, sabe, o Zeny é uma pessoa muito boa, uma grande pessoa, né, sim, eu sei, estou orgulhoso de que seja meu irmão maior Vamos Andarilho, será o nosso último duelo na academia, ih, rapaz, o duelo de formação aqui do Andarilho vai pra faculdade agora, mano Quem tiver no Dumeio, né, que o Dumeio sempre vence, às vezes não vence não, mas mesmo assim, vai no primeiro que você passa de ano, foi assim que o Andarilho chegou aqui no terceiro ano aqui e já já tá na facul Daqui certo, tudo certo, beleza, estou destinado a vencer esse duelo, aconteça o que acontecer, terminará em derrota para ti Bom, mesmo assim, ele continuou falando, ainda dei uma pausa maneira ali, mesmo assim, continuou falando, mano, enfim Fala a mesma coisa sempre, né, cara, meu Deus do céu Bom, bom, essa mão sua aí tá da hora, hein, já vi já, hein, Zeny, vai sacar mais uma ainda Será, ih, rapaz, tá braba, tá braba, essa mão tá braba Colocou uma carta, caraca, tá show de bola, hein Bom, mostrarei como devem ser os duelos profissionais, meu turno Ah, vou mostrar mesmo? Então mostra aí o que eu quero ver Vai lá, Aster, mostra aí o que eu quero ver Eita, roubo de destino, tá bom Era aí destino pro cemitério, ih, compra dois, tá, é nóis Agora dá a mão, mostra que renasce, queria mandar pro cemitério e vai pro campo Tá mostrando, tá mostrando, mas eu quero ver mais, ainda não é o suficiente não, mano, vai Invoco, né, tá bom, invocou Mandou um cofre de ouro selado, isso aí até eu faço, mano, isso aí eu também sei É fusão futura? Sério que ele tem isso, né? Tá bom Agora colocou uma carta Beleza Fim do turno Foi de bola, não faço ideia o que tem aqui no meu campo, já esqueci o que o Zeny tinha na mão dele Tá legal não, hein Nossa, para de... ele bota os monstros que só pode ser invocados normalmente pra ativar o efeito Ele bota aqui virado pra baixo, vamos ver se ele tinha outra coisa melhor, mas pô, qualquer coisa é melhor do que fazer isso aqui, véi Aqui em baixo temos um torrente Torrente Tribute É, ele pode já começar o duelo me ferrando e jogando tudo fora Então eu vou guardar minha parede espelhada por enquanto, né, pra ter uma segunda ali E aqui... É, eu tô com medo de sair destruindo tudo, mano No final do jogo aqui, né, o cara deve estar com o cilindro mágico Parede de força espelho Mesmo assim, bota esse virado pra baixo Depois bota um dragãozinho virado pra baixo pra atrair o movimento envolvente dele Vai todo mundo falecer, né, mano Vou jogar esse cara aqui Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo Bota esse cara aqui Beleza Ativou alguma coisa? Não ativou nada Daí, na próxima aqui, tem que lembrar Foi em phase 2 Destrói aí pra ver se ativa alguma coisa Não ativaram nada Tô de boa Se bem que ele quer que esse cara aqui esteja no cemitério Mas mesmo assim, mano, não vai dar bom pra tu, não Agora, essa aqui a gente coloca Vamos guardar, né Vamos guardar o espelhinho ali No turno do Chaz Demonstraria a todos o que ia ser um inútil É isso que ele falou? No turno Sacou O que é isso, Chaz? O que é isso, Chaz? No turno Da mão Inter prematuro Cemitério pro campo Pagando 800 Quem vai ser? Quem será? Ele de novo Rapaz, você gostou disso aí, hein? Por enquanto, não Não preciso mexer isso aqui, não Invocou pro normal Já posso ativar aqui Mas vou só dar uma olhada aqui O monstro é invocado Então Ele vai invocar mais alguma coisa ainda Vamos esperar pra ver Ah lá Chamou Posição de ataque Que é o Kimikiri Agora acho que eu já Eu já, eu já Eu já Vai lá Vai lá Vai lá Esse é o momento Vírus aplastador Ativou a trap De 1500 ou mais Vão ser destruídos Eita, mano Vai lá, vai lá, vai lá Faz o seu, faz o seu Quem tem 1500 aqui? Meu bichinho Já ia ser destruído Os meus e os seus Tá, mas o terceiro turno agora, mano Tem que ficar ligado Vamos usar aqui, né? Antes que o Zane faça alguma besteirinha Máquina E aí, Chess Vai ativar alguma coisa? Não? Beleza, finalizou Todo mundo de preto Zane de preto Chess de preto Só o Aster que tá de branco E eu de vermelho Aqui, a gente é diferente E ó, o vírus também Ó, o vírus também Ó Venha, chamou o Kilya Ele não é destruído Porque ele só tem 800 Mas agora vai pra 200 200 Hora da batalha Vai Nossa, Zane Você vai falecer bonita, hein? Mas tá bom, é isso mesmo Tem que atacar Ih, rapaz Tá vivo, hein? Tá vivo, hein? Acho que eu tô com medo aqui Demais, hein? Esses caras não são profissionais, não, hein? Não, claro que não Que senão eu não estaria na escola ainda, né? Já foi um tuorno Vamos lá Não pode chamar ninguém Que tem um ataque original ali Na mão Não, se bem que se eu sacar Se eu sacar Se eu comprar um card Com mais de 1500 de ataque Já vai pro cemitério, mano Esse vírus é muito escroto Da mão, fusão futura Chegou Infante O dragão De sei lá o que Do final Do final Do destino Do final Mandou uma corrente De material Da mão Mandou um portão De fusão Caraca, velho O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ele chamou uma fusão Chamou outra depois? Mandou um infante Dragão do destino Nossa, nossa Ele se amarrou Em chamar isso aí, hein? Infante O dragão do final Do destino Tá bom Muito nome Muito nome O efeito que é Vencer o duelo É Nossa, que dano foi esse aí? Interessante Posso sentir como ferve meu sangue? Foi isso que eu ia falar? Acho que foi 2300? Ah, tá Foi o ataque do monstro Que ele destruiu Agora ele vai fundir Do meu deck Pra chamar outro? Tá chato, hein? Tá chato, hein, mano? Você tá chato, Aster Eu acho que você não precisa Ficar mostrando Que você sabe fazer essas coisas não Todo mundo já sabe Tá beleza? Somos simplesmente Aqui uns estudantezinha Aqui tentando Você pode parar? Por favor? Caraca, maluco Invoco mediante fusão Monstro, tá Maluco Tô ficando irritado Você tá me irritando Terminou E foi todo mundo destruindo Foi pra isso aí Que você fez? Ah, trouxão Agora ele vai sair Revivendo todo mundo Quer ver? Bom O vírus tá aqui A gente também pode usar Ah, eu vou chamar o meu também, mano Vou chamar o meu também Vamos lá Filo Já tem um filo e uma quile Ali no cemitério Falta só o corno Seleciona Claro que é ele É... Não, tô de boa Mas Deixa eu só ver aqui Esse aqui O escuridão com mil ou menos Eu posso ali botar E 1500 ou mais Tá, show Ih, não, mano Tinha que ser antes Agora eu já não posso mais ativar Que loucura, não? Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Ih, tá passando, maluca Tá passando Ah, um golpe de sorte Ah, tá Tô vendo Sorte, né O que você fez ali 50 fusão Foi talento Olha, se ele chamar algum monstro Ah, não É Eu desço isso aqui pro campo Posso usar o campo dele Pra fazer fusão, né Acho que eu tô Acho que eu tô bem de boa Vamos dar uma forcinha aqui, né Pronto Tô me segura Acho que eu tô bem de boa Acabou o dele? Não Mas tá bom Fracassado como tu Não vou perder não Fracassado Turno, sacou E Ativou o efeito É o que? Mandou um pro banimento E chamou do cemitério Caraca, que roubado, mano Beleza Vai ativar o efeito de novo? É, ativou o efeito Do cemitério ou do que tá no campo? Do cemitério Tá, chamou pro campo Beleza E agora? Vai poder ativar de novo O efeito de destruir E me dar dano? Era de combater Ou gostei Gostei disso, hein Bom Será? Será que vai? Será que vai? Foi, hein Mas ele vai poder ativar de novo Depois desse efeito? Olha, ele tinha ainda Uma invocação normal ali na manga Esse Chess Esse Chess Ele é muito piruleta Vai, Zen Vai, Zen Ah, moleque Nossa, olha quem era Ia ferrar tudo, mano Ou não, né? Ou não, né? Ataque direto 2 e 300 Ah, mas, Zen Você podia ter Finalizado o meu esquiz Eles já estão aceitando ataque, Zen Você sabe que eles estão aceitando ataque, Zen? Por que você não desceu? Agora a gente vai perder, Zen Vai chamar todo mundo ali, ó Ah, não, Zen Aí, sacou o destino O cara do destino sacou o destino Agora eu ferro Foi e ferrou Ai, meu Deus Ai, meu Deus Passou Nem o destino salva Nem o destino salva o destino A única coisa que tem no cemitério É o Quilhozinho Eu vou botar esse cara aqui Porque aí eu vou poder No pesar dos pesados Eu posso ativar isso aqui, ó Ué, calma aí Não tem ninguém Não, isso aqui também não Pronto Agora eu posso? Posso ativar a hora que eu quiser Então, bem Bem Sobou pra mim O bagaço E sabe a verdade? Não Nossa Calma Posso ativar a minha Monstros com mais Já que vai falecer, né Vou falecer Mas vou falecer lutando, rapaz Você é muito escrotinho, você Pronto Pronto Ô, você tinha um na mão, né Que pena Bugou? Ah, tá Ah, tá Eu podia olhar pra mão dele Tá Calma aí Que ainda tem mais Ainda tem mais Eu não vou ficar aqui Com o campo vazio não, meu irmão Ou será que eu vou? Não vou Não vou Tô aqui pra isso Vamos chamar nosso amigo Pra você Pra você Opa E você Tá bom Um Dois Três Você é o cara das fusão? Também sei fazer fusão, moleque Também sei também Aqui, ó Poção de ataque Agora um dragãozão no cimetério A gente não tem um dragãozão É algum dragãozinho mesmo Nosso menino bom Chamou E é a vez do cara agora Tá E aí E aí, mano Você tem algo melhor que isso aí, Chess? Você tem? Eu acho que ele tem Mas mesmo assim, né Vai que Vai que funciona Ué, foi magia, tá O bar é muito, muito roubado Aquela trap lá É sério isso? Que esse cara ainda não vai ser destruído Pelo efeito da minha trap? Não Não foi destruído Nossa, ativou o efeito de monstro Vai chamar de novo Não Caraca Beleza Um turno Ainda vai durar o turno do Zeny E o turno do outro cara lá ainda Beleza Vai Zeny Tá ruim pra nós Tá ruim pra nós Lançou ali o Kephilo O que você vai fazer, Zeny? O que você vai fazer? Ativou o efeito do monstro Que é pegar um do Simita Beleza Zeny, Zeny Hora da batalha Vai, atacou diretamente Com a metade do ataque Passou Venceu Caraca, mano Na próxima ali Se eu chegasse no meu turno de novo Eu ia Fazer a fusão com o monstro do cara ali, mano Uh, Zeny é o Zeny, mano Os caras podem ser profissionais Eu perdi com os heróis do destino Sinto muito, pai Pai ou padre É padre e pai, né? Tá bom Os duelos conseguem Golpear quanto ira para ganhar Um perdedor como tu Nunca entenderia Continuou falando ali Continuou, mas não quero saber, não Foi suado, hein? Foi suado Ora É, suou, né? O cara Tava mitidão O outro ali também se achando pra caramba Não pode ser verdade Uau Uau Chegou a mandar um guau Zeny é darilho Foi um duelo bem impressionante Que maneira de terminar o ano, hein? Talvez tivesse sido um duelo melhor Se o andarilho fosse meu companheiro Tivesse sido meu companheiro O que? Por acaso você tá culpando a mim pela derrota? Se é culpa de alguém Eu acho que a culpa é tua, rapaz Se é alguma desvantagem Faça algo Para isso que é um duelista profissional Aí jogou na cara, hein? Jogou na cara, hein? Até os profissionais temos limite Você precisa de praticar Como se atreve? Estúpido, arrogante Me voa a casa Rolou uma treta ali, mano Rolou um barraco Até aquele suspirinho Esses dois aí não mudaram nada Parece que esses dois aí se dão bastante bem, né não? De todas as formas A darilho e Zeny são muito fortes Ah, isso aí não é novidade, né? Sim, a verdade é que foi um duelo interessante Bom trabalho, cavaleiros e senhores Tá bom Me encantei aqui vendo esse duelo aí de vocês Foi show de bola mesmo A darilho e o Zeny Todo mundo aí elogiando, né? Zeny não vai, claro, aceitar Mas tá com sorrisinho ali Você fez um trabalho excelente, a darilho Sairos melhorou Mas o seu crescimento como duelista é impressionante E você tem algo que atrai a todo mundo É até a Lexus aí, tá vendo? Vocês não querem essa dica dentro da areia, não? Creio que você tem o que é necessário Tem um espírito firme Que vai brilhar na liga profissional Não sei se eu quero ser profissional não, mano Os negócios lá que vocês fazem são meio estranhos Show de boleta Aí eu ganho mais um wallpaper aqui Terminando com o Zeny, mano Já faz muito tempo que eu tava pensando numa ideia curiosa Que era uma nova liga profissional Aí me interessou, Zeny Conte mais, conte mais Você me ajudaria a conseguir isso, Andarilho? Ih, mané, ih, mané Vou ganhar um dinheiro aí, Zeny O mundo dos duelos, ele pode mudar Igual o nós Ou a gente Nós mudamos Agora chegou o meu turno Para te alcançar Ih, mano Ele tá falando então que eu tô melhor que ele Matou mesmo Você faz uma jogada meio doida ali Eu nem erro, né, também Vamos tentar estabelecer novas metas no mundo do duelo Meta, meta Eu não gosto dessa palavra, não Gostaria de contemplar o amanhecer Em um novo mundo de duelos Tá? Já tá repetindo já O que você mais quer aí Poderíamos fazer juntos, Andarilho Beleza, hein Vou ganhar um dinheiro aí Trabalhando com o Zeny Então aqui, depois da Depois da escolinha E é isso aí Acabou o Zeny Ah, moleque Cagamos com o Zeny Então tá lá, galera Mais um financiamento de personagem Bom Eu pretendo já Que vai ser certo Acho que eu vou jogar Eu vou finalizar aqueles 100 andares lá Para ir no final E pegar a cartinha Vou fazer algum deck trollador E X de carta de Burn, né De dar dano no cara lá Porque os caras tem pouco HP Vou tentar chegar no finalzinho lá E mostrar num vídeo Mas acho que eu vou deixar uma votação aí Falem aí se vocês querem ver esse jogo aqui Com outro personagem Ou se eu parto pro próximo lá Que no caso seria qual? 5DS É isso aí Um mundo novo Novas cartas Novas pessoas Novas aventuras loucas Então votem aí Votem aí E essa aqui ficou por aqui Bom, vocês fiquem mais um pouquinho com a musiquinha Mas eu vou tirar rápido aqui já Para não tomar aquele strike aqui do Youtubes Então eu venho nessa Valeu Espero que vocês tenham curtido Curtiu, deixa aquele like Se inscreve aí Mostra para a galera E fui Valeu